Seu presidente, voltei a esta tribuna para terminar aquilo que eu comecei a falar no pequeno expediente, porque a emoção foi tanta que eu esqueci de detalhar algo importante. Seu presidente, de todas as ilações que foram feitas a mim na CPI das fake news, essa foi a mais porca de todas, principalmente vindo de um deputado que não gosta de trabalhar, de um deputado que não gosta do seu serviço como deputado estadual e confunde aquilo que é ser deputado estadual com youtuber, porque ele não é deputado, ele é youtuber. Então ele vem aqui para essa assembleia para fazer um trabalho porco, o trabalho dele é um trabalho porco, ele não presta para ser deputado estadual, deveria abrir mão do mandato dele e fazer a fiscalização do lado de fora, porque para fazer o que ele faz não é necessário ser deputado estadual. Quer criticar os meus assessores, mas os assessores do deputado Arthur Duval ficam dentro do gabinete dele dançando, eles ficam dançando, eu ouvi deles lá dançando, coisa mais linda e maravilhosa, recebendo salário de assessores, que não é um salário baixo, e estava lá dançando maravilhosamente bem, como se tivesse as mil maravilhas, como se o estado de São Paulo não tivesse um monte de coisa para poder arrumar, como se nós estivéssemos na mais perfeita paz, como se a saúde não estivesse boa, como se a educação não estivesse precisando de ajuda, como se a segurança do estado de São Paulo estivesse impecável, estava com seus assessores dançando dentro do gabinete e quer ter moral para falar da minha assessoria, e por isso, pelo fato dele ter feito essa ilação na CPI das fake news na Assembleia de São Paulo, que deu a entender que eu possuo funcionários fantasmas, já que ele gosta de tudo questionar, ele vai ser questionado pelo Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, eu entrei com uma interpelação no Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, para que o deputado Arthur Duval venha judicialmente perante o juiz responder aquilo que ele quis dizer, se ele de fato quis me acusar de ter funcionários fantasmas ou não, então deputado Arthur Duval, já que o senhor gosta de tudo questionar, vai receber um questionamento da Justiça paulista, e vai ter que responder oficialmente aquilo que você disse dentro da CPI das fake news, já que gosta de tudo questionar, eu espero que Vossa Excelência seja homem o suficiente, que honre pelo menos as calças que veste, pelo menos as calças que veste, e responda à Justiça, se não tem medo, se não tem medo de entrar no meio de manifestação esquerdista, se não tem medo de ir no meio daqueles que você considera como bolsominions, fazer questões, fazer perguntas, então seja homem, tome coragem e responda ao Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, o senhor não tem absolutamente nada a perder, mas se tem uma coisa que eu aprendi com Vossa Excelência e eu vou levar para o resto, pelo menos dessa legislatura, é tudo questionar, e todas as suas ações como deputado estadual, se é que dá para chamar isso de deputado estadual, eu vou questionar nessa Assembleia Legislativa.